E aí pessoal, beleza? Você que está vendo esse vídeo, antes de mais nada, deixa o seu joinha aí, compartilha, se inscreve no nosso canal. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês que curtiram a nossa apresentação, contei um pouco da minha história para vocês, falando a respeito de música, do que ela representa na minha vida. Estou muito feliz pela divulgação, pelos novos inscritos, o pessoal que compartilhou, que gostou, pelos comentários, as brincadeiras, vocês são feras, pessoal. Então é o seguinte, pretendo fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês, respeito da minha vida, como era com baixa visão, relatei em outro vídeo a respeito disso, como é hoje, a minha adaptação sem a visão total. E vocês fiquem à vontade, perguntar a respeito da minha vida, do meu trabalho, o que eu faço em paralelo com a música, enfim. Fiquem à vontade, é isso pessoal. Continua compartilhando, se inscrevendo, curte a fanpage, ao som de RK, o canal. Tamo junto, abraço!